Bom dia, ou poderia dizer boa madrugada, né Júlia? Eu tô com sono. Vai dar 5 da manhã. Estamos esperando o meu primo que vai chegar pra levar a gente pro aeroporto. Estamos começando agora o blog da viagem. Pois é. E olha quem vai ficar aí. Olha quem vai ficar em casa sozinho. Olha só quem vai ficar. O pai que não vai. Então agora a gente tá só esperando o meu primo, acho que ele já mandou uma mensagem aqui. Vão ver, porque essa hora o WhatsApp não pode ser mais ninguém, né? É isso mesmo. É meu primo já que tá saindo. Então eu vou lá pra fora esperar que ele já está vindo e vou levar vocês comigo pra Recife. Vamos! Acabamos de chegar aqui no aeroporto. Está lotado. A gente falou assim, vamos fazer o chiquinho eletrônico que é mais rápido, né? Depois a gente pega uma outra fila só pra liberar, pra despachar a mala. Mesma fila, olha isso. Tá lotado, lotado, lotado. E são 20h para as 6h da manhã ainda, né? Já tá desse jeito. Quer, né? Fazer o quê? Já estamos aqui esperando o embarque, né? É tão bonitinho o aeroporto, fizeram um loungezinho aqui com pallet. Olha só. Caixa de bacalhau. É, caixa de bacalhau da Noruega. Olha que lindo. Tem até umas espreguiçadeirazinhas ali, ó. Pra você deitar e ficar apreciando os voos que chegam e que saem, ó. A Julia tá ali porque ali tem tomada, ó. Tem um monte de tomada, ela tá lá, ó. É uma tomada pra ligar o celular, então... Mas tá tudo reformado aqui. Ficou muito bonito o aeroporto, tá muito bonito. Dá a maior volta pra chegar aqui no embarque, né? Mas a gente desce mais cara e depois sobe de novo. Só pra poder jogar a gente dentro do free shop. Mas tá legal, tá bonitinho. Bem organizadinho. Aqui tem tomada pra tu, não? Não. Olha lá, daí senta lá naquela espreguiçadeira aí, ó. Daqui você vê lá o terminal 1, ó. Vai sentar ali, ó. Tá na praia. A pessoa fica se sentindo na praia. Daqui a pouco vai ficar pegando Pokémon dali. Estamos indo pro avião. Tá um frio danado nesse aeroporto, gente. Vamos ver um aeroporto tão gelado. Quero ver no verão se vai ficar assim também. Aqui tá muito frio. Vai, Julia. O quê? Acho que eu tô danada. Tô falando mal dela aqui, xingando. Ela tá nem aí. Tô precisando montar pra gente. Tá nem aí. A gente colocou o tênis, ele colocou o chaco de tabaco dentro da loja. Só pra comer. Agora acabamos de tomar café. Cafézão. Coisa pra caramba aqui. Tem muito papel, muita embalagem. Mas café mesmo não tem nada. Vem um polenguinho. Um bolinho desse aqui. E dois biscoitos creme crackers. Aí você escolhe ou café ou água ou coca-cola. Esse é, né? Aí já comi, porque era muita coisa. Mas então... Melota. Julia tá dormindo. Tá dormindo. Nem sei em que horas são. Quais horas são? Quais horas são? Quais horas são? 9h45. Vai. Dormi. Entrei antes do avião. Saiu e eu já tava dormindo. Tô muito cansada. Vamos embora. Esperar chegar. Vamos desembarcar. Estamos descendo agora. Descendo não. Estamos indo, né? Pra pegar as bagagens. O sol lerda pra caramba pra descer no avião. Vem no corredorzinho, parando, mostrando foto, conversando. Não tem muito o que fazer. Aqui tá maior sol. Ainda tá frio aqui dentro, mas lá fora tá maior sol. O céu tá azulzinho. Ó. E agora, quando a gente descer, pegar as malas, pegar um táxi e ir pro hotel. Agora eu vou filmar só quando chegar lá no hotel. Vamos chegar aqui no hotel. Estamos fazendo o check-in. Essas bagagens estão aqui. Depois eu vou mostrar o hotel pra vocês. E já fiquei nesse hotel aqui da outra vez que eu vim pra Recife. E quando eu chegar lá no quarto eu mostro mais pra vocês. Porque a gente tá fazendo aqui o cadastro, tudo direitinho. Só pra gravar aqui que eu já cheguei. Acabamos de chegar aqui no quarto. Vou mostrar pra vocês. Começar aqui pelo banheiro, que já tá logo aqui. Ó, aqui tem um box. Oi! Bati a porta. Aqui a pia. Tem secador, que eu também não trouxe. Aqui o vaso. Aí, aqui fora tem o frigobar. Uma estantezinha. A Julia está ali. Pedimos com três camas de solteiro pra gente dormir mais à vontade, né? Três camas. Aqui tem um armário. Aqui tem uma TV. Uma mesinha. Um lugar de pôr as malas. E aqui é a nossa vista. Temos uma varandinha. Olha a nossa vista. Que beleza. Que vista horrível, né? Olha isso. Aqui embaixo tem a piscina, que eu me lembro, ó. Que é a piscina lá embaixo. E é essa a nossa vista. Eu tenho uma foto aqui de dez anos atrás, quando eu vim em Recife. Eu fiquei nesse hotel. Então... Só ela lembra disso. Só ela. Você era pequena. Você era pequena. Não tem nem o que tem memória boa aqui. Eu vou procurar a foto aqui no meu Facebook. Não sei se tem ou se está em casa no álbum. Mas se tiver aqui no meu Facebook, eu vou mostrar aqui pra vocês. Viemos almoçar aqui no restaurante do hotel mesmo. Ó, agora vamos almoçar com essa vista, ó. Não é a vista da Julia, não. Porque essa vista ali tá feia. É aquela vista de lá da praia, ó. Simão, como sempre digo, eu vim de dentro de você. Fazer o quê, né? Muito bem que eu ouvi isso. Eu ouvi isso que você é surda, né? É. Então agora a gente vai escolher aqui no menu. É uma lágrima. Morrendo de fome já. Vamos almoçar agora. Só falta trazer o arroz. Porque a moça trouxe o arroz trocado, né? Então ela foi lá pegar o outro. Ó. Frango, batata, banana, bacon. Julinha ali, ó. Tá bom isso aí? Então vambora almoçar. Hum, gente. Já tá escurecendo. Tava dormindo. A gente tava muito cansado. Tão cansado porque desanimado pra fazer as coisas, né? Então a gente deitou um pouquinho e dormimos. Acordamos agora. Vai dar seis horas já. A gente almoçou, subiu, deitou um pouquinho e dormiu. Ó, agora já tá escurecendo. Ó. Olha a praia tá calminha, calminha. A maré abaixou, ó. Dá pra ver mais agora aqueles recifes ali. Tá ventando aqui, mas tá um tempo tá bom, tá gostoso. Não tá frio. Tá um ventinho fresquinho. Agora a gente vai sair daqui a pouquinho. Vamos dar um pulo ali na feirinha pra ver como que é. Vamos ver o que mais a gente vai fazer, né? Mas a gente nem foi na praia hoje porque a gente tava muito cansado, né? Também hoje é o primeiro dia, né? Já chegamos na metade do dia, então resolvemos descansar pra poder aproveitar melhor os outros dias. Oi gente, estou aqui no restaurante e vim contar com a minha amiga Rita. Olha quem vem aqui comigo. Ai gente, tô muito animada com a minha amiga aqui na minha cidade, né? É, ela mora pertinho do meu hotel, quero só ver. Vai lá em casa, vai gravar lá em casa. Vamos ver, né? Eu falei que ia gravar com a Andressa lá em Arraial e ela falou que a gente nem gravou. É, mas vai ser doido. Ó, a Julinha tá ali. Guto. Julia, tem Pokémon aí? Sei lá, tá gostando. Deve perguntar lá se tá procurando Pokémon, né? Porque a gente só pega Pokémon, a gente faz jantar. A Isa trouxe a gente pra conhecer esse restaurante. Ó, que chique! A Isa e a Isa foram buscar a gente lá no hotel. É. Que chique isso aí. Carinho tá em casa. Mas amanhã a gente fala. Acabamos de sair lá do restaurante, aí estamos aqui andando um pouquinho pela orla. Aqui com a minha amiga Isa! Não vou ter que esperar até setembro pra ver aí. Pois é, né? Não, já ia falar da viagem. Temos aí um projeto. É, temos um projeto aí. Depois de setembro, quem sabe aí. Pois é. A gente vai estar juntos de novo e mais uma galera aí que vocês vão ver depois. Vão contar não que é surpresa. Não, o pessoal bota o olho gordo. Aí não dá certo. Pois é. Julinha, tá catando Pokémon? Tô esperando pra passar um pouco de capa ali da frente. Não, tá a caça do Pokémon. Gente, não é do diabo o Pokémon, gente. Eu estou falando que o Pokémon é do diabo. Algum dia você vai morrer por causa disso. Algum dia todo mundo vai morrer, gente. Não é só por causa do Pokémon, não. Quem é Deus? Só a pessoa tem que ter noção das coisas. Não vai andar com uma louca na rua entrando em um lugar perigoso pra poder pegar o dirigindo. Pois é. Tem que ter consciência. Tem que jogar com consciência. Tem que jogar com consciência. Olha, gente, que lindo isso aqui. Tem nem que estar escutando com esse vento, né? Mas... É lindo. Isso aqui é lindo. Ai, Juliana, você não quer brincar ali não, Juliana? Ai, quero. Botar a Júlia pra subir ela na escadinha um pouquinho. Ai, a pessoa sai lá do Rio de Janeiro pra vir pra Recife pra tomar banho na praia. Ai, o que a pessoa encontra? Olha isso. Não tem tubarão aqui, Cláudia. Olha a placa. Área sujeita a ataque de tubarão, né? Evite o banho de mar. Olha a tubarulheta. Então a pessoa vem pra praia, mas tem que tomar banho na piscina do hotel. Porque no mar não pode ficar arriscado você entrar e sair sem uma perna, né? Ou ficar lá de vez, né? Com o Imanjá. Mas... Então a gente tem que se contentar só com banho de piscina mesmo. Que aqui, ó, tá difícil. E Isa falou que não tem tubarão aqui. Claro que não, meu amor. Não sei que placa é essa. Nunca vi. Botaram ali da noite pro dia, né? Apareceu de repente a placa ali porque ela desconhece esse fato. Ela desconhece. Já estamos no quarto. A Isa já foi pra casa. A Jean veio buscar ela. Muito bom rever minha amiga antes de São Paulo, né? Porque a gente só se encontra em São Paulo uma vez no ano. E esse ano, pelo visto, nós vamos nos encontrar três vezes. E então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia inteiro com a gente. Não foi muito tempo não, né? Porque eu dormi metade do dia. Mas é isso. Então fiquem ligadinhos aqui no canal. Que tem mais vídeos pra vir por aí ainda aqui de Recife. Eu vou gravar. Vou tentar postar todos os dias. Ou quase todos os dias, tá? Então é isso. Se inscrevam no canal. Cliquem em gostei. E até o próximo. Tchau. Tchau.